Quando entrar setembro e a boa dó mandar nos cantos Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou Juntos outra vez já sonhamos juntos Semeando as canções ao vindo Quero ver crescer nossa voz, o que falta sonhar Já choramos muito, muitos se perderam no caminho Mesmo assim não posso inventar uma nova canção Que venha nos trazer sol de primavera Abre a janela no meu peito A lição sabemos que posso ao nos resta aprender Abre a janela no meu peito Já choramos muito, muitos se perderam no caminho Mesmo assim não posso inventar uma nova canção Que venha nos trazer sol de primavera Abre a janela no meu peito A lição sabemos que posso ao nos resta aprender Que venha na minha vida Que venha nas vitaminas Abre a janela no meu peito Abre a janela no meu peito Pernada no meu peito Abre a janela no meu peito A ahaja é a sabãoddia no meu peito